Música Oi gente, hoje nesse Na Cozinha com a Ká vai ter uma cara meio de vlog Nesse Na Cozinha da Ká eu resolvi mostrar pra vocês uma receitinha que eu inventei Eu chamo de Tortex, ele é como se fosse um omelete, meio panqueca, meio, enfim Eu uso ele geralmente quando as crianças, eu quero fazer alguma coisa super rápida pra eles Eu não tenho muito tempo, às vezes eu quero fazer pro meu marido também Algo super rápido pra ele comer, também não tenho muito tempo Só que super rápido e saudável também, ao mesmo tempo E às vezes eu mando na lancheira também das crianças Porque é super prático de fazer e às vezes eu não tenho pão, não fiz bolo Ou não fiz, sei lá, não tenho nada pra pôr na lancheira Eu queria alguma coisa saudável, gostoso pra pôr na lancheira Então eu também faço esse Tortex Eu vou ensinar pra vocês, é super prático e super saudável E dá pra vocês colocarem na verdade o que vocês quiserem É uma receita assim que cabe qualquer coisa realmente Qualquer tipo de ingrediente que você quiser mudar Ou quiser adaptar mais a você, ao teu gosto E é bem bacana E eu vou mostrar pra vocês como eu faço o meu Tortex, tá? Daqui a pouco eu volto mostrando Então gente, esses são os ingredientes Nesse pote aqui, deixa eu mostrar pra vocês Nesse pote aqui eu tenho um ovo Um ovinho Aí aqui eu coloquei uma colher de farinha de coco Esse é farinha de coco Você pode misturar farinha de amêndoas Uma colher de farinha de amêndoas Ou pode colocar uma colher de farinha de arroz Que é aquela que eu uso sempre Você também pode pôr, enfim Qualquer farinha que você quiser Se quiser pôr farinha comum também dá Aqui é uma colher de chia Ó, é aquele... Aquela sementinha chia que faz super bem pra saúde Uma colher de chia Aqui é uma colher de linhaça Que também faz muito bem pra saúde Uma colher de linhaça E aqui é uma... Um pouquinho de sal Na verdade esse Tortex você pode pôr sal É doce também Você pode pôr um pouquinho de açúcar Se caso você passar, por exemplo, por cima For colocar geléia, enfim É... e daí uma colherzinha pequenininha De... de fermento Esse fermento comum mesmo O royal que a gente usa na cozinha Vou abrir aqui pra vocês verem Então é uma... Ó, eu peguei uma colher grande Mas na verdade é essa quantia aqui, ó Tá? Você mistura E daí você mexe como se fosse omelete Como eu falei, essa aqui eu tô fazendo salgada Eu pus um pouquinho de sal Que é o sal do Himalaia Que a gente usa aqui em casa Mas na verdade você pode fazer doce também Colocar um pouco de açúcar E fazer doce Ó, você mexe bem Você mexe... vai virar tipo um omeletinho mesmo Ó E daí você frita Eu frito com uma colherinha de óleo Bem pequena de óleo de coco Eu vou fritar então Aí eu já mostro pra vocês como vai ficar Gente, é esse o resultado Ó, ele fica parecendo uma... Uma panquequinha Tá vendo? Você frita dos dois lados Eu frito com uma colherinha pequena de óleo de coco Então daí você vira e frita do outro lado Tá? E daí aqui você pode pôr manteiga Você pode pôr requeijão Você pode pôr, enfim Até colocar queijo pra derreter por cima Então, gente É isso Deixa eu fazer um zoom menor aqui comigo Isso Então é isso, gente Esse é o meu tortex Foi o que eu falei Eu posso... Às vezes eu substituo O sal por uma colheradinha de açúcar Aí eu coloco geleia por cima E mando pras crianças Ó, eu divido em dois Faço tipo um sanduichinho e mando O meu marido prefere salgado Então geralmente pra ele eu faço com sal Passo uma manteiguinha Também corto no meio Faço tipo sanduichinho e ele leva Assim, é super saudável É como se fosse uma panquequinha Super rápido de fazer Vocês viram? Uma colher de cada coisa Vocês podem... Não precisa ter tudo Vocês podem substituir A farinha pode ser, na verdade, qualquer farinha Eu usei a farinha de coco Você pode usar a farinha de arroz Você pode usar a farinha de trigo Qualquer farinha A farinha de arroz e a farinha de coco São as mais saudáveis, né? E você pode colocar aveia Eu coloquei chia e linhaça Você pode colocar uma colher de aveia Pode colocar... Enfim, só isso Só a aveia, o açúcar E o ovo e a farinha normal Então assim É realmente uma receita Pro que tiver E assim, quem tem filho é ótimo Porque pode fazer rapidinho Mandar pra lancheira Então assim, gente Tortex Eu super recomendo Espero que vocês tenham gostado da dica Desculpa a bagunça de sempre Da minha cozinha, gente Assim que é a cozinha que funciona É a cozinha bagunçada Que eu posso fazer E é isso E agora eu vou correr com a janta Aqui do pessoal Que daqui a pouco vão chegar Todo mundo Vai chegar do colégio Vai chegar do trabalho E a Elisa tá lá Curtindo um high five Comendo batata cozida No sofá Quietinha, tá vendo? Vou aproveitar que ela tá quietinha E vou lavar minha louça É isso, gente Espero que vocês tenham gostado E até o próximo Na Cozinha com a Cá Tchau Tá vendo? Tchau Tchau Tchau